É a sua vida vale a pena, a pena É a sua vida vale a pena, a pena Não existe, não! No início era a palavra Um com Deus o Altíssimo O mistério de Tua glória Cristo em Ti se revelou Oh quão lindo esse nome é O nome de Jesus Oh quão lindo esse nome é Oh quão lindo esse nome é O nome de Jesus You didn't want heaven without us So Jesus, you brought heaven down Oh quão lindo esse nome é 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 Amém. 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 Santificado seja o meu Salvador Glorificarei Teu nome, ó Deus Aparei Tua vontade, pois o Senhor me escolherá Terei sempre uma fonte a jorrar Eu te exaltarei enquanto eu respirar Aleluia ao Senhor Glorificado seja o Seu nome Aleluia ao Senhor Santificado seja o Seu salvador Aleluia ao Senhor Glorificado seja o Seu nome Aleluia ao Senhor Glorificado seja o Seu salvador Aleluia ao Senhor Glorificado seja o Seu salvador Glorificado seja o Seu salvador Seu salvador Glorificado seja o Seu salvador Come back to the same place Same place, same place So won't you come my way Lady, I've been feeling so empty I don't wanna come back to the same place Same place, same place Vamos para cima, é Eu só quero mais Quero ir mais alto Tristeza pra trás I wanna go far away Far away I wanna do this every day Is the reason that I see and pray Yeah, yeah, yeah O Senhor é fiel 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 E o tempo de Deus não vai, não, 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 não Fiel, 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 fiel O tempo de Deus não vai, não, não Ele vive no meu coração, não Nesse mundo de ilusão, quantos sonhos são em vão Mas na videira verdadeira, da fruta a vida inteira A guardia foi em nós, quando ouvimos sua voz Vai dar dentro de nós A guardia foi em nós, quando ouvimos sua voz Vai dar dentro de nós A guardia foi em nós, quando ouvimos sua voz A guardia foi em nós, quando ouvimos sua voz Foi sua palavra militar, me vivenciam voltar Quando a lua nos cria, a força que te dá Quando a lua nos cria, a força que te mata Quando a lua nos cria, a força que te mata Quando o fim, o amor vai nascer O mar é que te envergonha Quando a lua nos cria, a força que te mata Quando a lua nos cria, a força que te mata Quando a lua nos cria, a força que te mata Quando a lua nos cria, a força que te mata Quando a lua nos cria, a força que te mata Quando a lua nos cria, a força que te mata E só, não é o que você tem, está na realidade Quando você tem o ruta, está simbora de feita Se será que tem o sacrifício, nada é impossível Quando você tem o ruta, está simbora de feita Se será que tem o sacrifício, nada é impossível Eu não sei lá, não é o que você tem, está na realidade Minha alma é tudo que o sol não é o que você tem E só, não é o que você tem, está na realidade E você tem o que você tem, está na realidade E só, não é o que você tem, está na realidade Está na realidade Está na realidade Amém